Hoje viemos até a cidade de Mogi das Cruzes para saber mais sobre a oficina. Sei unir forças para melhorar, vamos ver como esse projeto tem ajudado os empreendedores da região. Bom, eu acredito que o maior diferencial do Sebrae hoje aqui na nossa empresa são as técnicas e as informações que o Sebrae vem trazendo no dia a dia para os nossos clientes produtores. Os nossos clientes têm o hábito de ter uma atividade muito corriqueira, uma atividade do qual eles aprenderam a fazer no seu dia a dia e tinham poucas instruções técnicas, instruções de processos e melhorias tecnológicas. Então a principal virtude do projeto do Sebrae aqui para a empresa, para a Yoshida, que eu vejo realmente é esse potencial que a empresa tem, que o Sebrae tem, de proporcionar aos clientes maior tecnologia, aprimoração dos processos, trazer para o cliente uma nova proposta, um novo modelo mental para aprimorar os processos da empresa dele, os processos da roça dele. O que é olericultura? É a produção de hortaliças, que aqui na região do Alto Tietê é a cadeia produtiva de maior densidade empresarial, pois fazemos parte do Cinturão Verde do Estado de São Paulo. E nós temos para essa cadeia produtiva uma trilha de atendimento que compõe esse programa para que esses produtores fortaleçam essa cadeia e também esse mercado regional na produção de hortaliças. Essa trilha de atendimento é composta por ações, por atividades, oficinas, cursos, treinamentos, palestras voltados para o gerenciamento, para a administração da propriedade rural e compõe diferentes temáticas, planejamento, finanças, marketing, gestão de pessoas, inovação e acesso a novos mercados. Esses mercados, por exemplo, são compras governamentais, varejo de alimentos, indústria de alimentos e bebidas, serviços de alimentação fora do lar. Então a gente pretende, dentro desse projeto, conectar esses produtores rurais com esses diferentes canais de distribuição e também canais de venda direta. O meu negócio, ele melhorou bastante, graças ao Sebrae e inovando cada vez mais. Eu encontrei todos os suportes na parte financeira, de planejamento, de custos. A gente vê que eles investem mais, que eles arriscam mais. A gente consegue perceber que as propriedades dos nossos clientes, daqueles que participam da capacitação, ela já tem processos desenhados que fazem com que o cliente tenha uma melhor estrutura de mão de obra no seu dia a dia. Através desses programas, a gente consegue tanto fazer a diferença para o produtor rural quanto para o desenvolvimento econômico regional. Por quê? Quando a gente promove esse tipo de ação, esse link entre o produtor que tem ali um produto in naturo, uma matéria-prima, a gente coloca ele direto com esse mercado, a gente acaba deixando que o... fazendo com que o dinheiro circule aqui dentro mesmo da nossa região. E isso promove maior inovação, mais investimento, não só na parte de ruas, estradas, mas também dentro dos próprios sítios, das próprias propriedades rurais, do negócio rural como um todo. Naturalmente eu pretendo estar fazendo todos os cursos oferecidos pelo Sebrae e tentando sempre aprimorar mais. Vem pro Sebrae! O Sebrae é referência, o Sebrae é uma empresa que realmente é parceira, é uma instituição que a gente sempre tem a sensação que a gente pode contar o tempo todo, né? Então não só com essas parcerias dos projetos que a gente vem junto com o Sebrae, não só através dessa parceria, mas todos os outros projetos que o Sebrae tem na região, ele está sempre proporcionando ferramentas, possibilidades e alternativas para os clientes crescerem tecnicamente e principalmente no seu dia a dia, na mão de obra, no seu trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.